Amando as novas memórias É! Guarda com a mão aí Olha ele Na bunda liga Vai lá, menina Ô, menina Olha lá, eu não Vai lá, ajudando o moleque Olha lá, Nathalie! Olha a minha dor, faz tudo pelo mesmo assentamento Olha a minha dor, faz tudo pelo mesmo assentamento Vai lá, Nathalie! Vai lá, Nathalie! Que ainda arrasando no meu coração Sando o bicho que hoje eu te darei o céu Meu amor tanto com um anel Pra gente ficar lá Vai lá, Nathalie! Vai lá, Nathalie! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL